Fala galera, olá a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWatts e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí como baixar novas watch faces e colocar foto no modelo GTR Mini da Amazfit mas antes de mais nada, turma, já curte aí o nosso vídeo se inscreva no nosso canal para mais dicas e eu vou deixar na descrição aí uma playlist com vários outros vídeos de dicas e configuração aí do modelo GTR Mini então bora lá já o que interessa galera, antes de mais nada é importante que você já tenha feita a primeira configuração aí do GTR Mini ao aparelho celular ele estando devidamente configurado, você vai conseguir trocar as watch faces aqui a gente está utilizando até o presente momento o aplicativo dele, que é o aplicativo Zip então ele já está conectado, se você ainda não conectou vai no vídeo que está na descrição aí ensinando a fazer a conexão aí correta do relógio, beleza? e pra gente baixar outras watch faces, turma primeiro a gente vai vir nessa tela que eu estou aqui, que é só clicar aqui em perfil ele vai mostrar essa tela ou você clica direto aqui em cima onde está escrito loja ou você pode vir aqui no relógio, a masfit, seleciona ele e vem aqui em loja tem essas duas opções aqui ele vai te trazer um leque de opções de watch faces, tá turma? olha só o tanto de opção que ele te traz e ó, cada nome desse aqui ó, é uma, digamos que é uma pasta com mais um montão aí de watch faces que você pode baixar eu gosto de vir sempre nessa pasta de principais que na verdade vai ser basicamente as watch faces que mais está sendo baixada aí pelo pessoal, tá? então a gente vem aqui ó, em mais e aí ele vai trazer todas as watch faces que tem dentro dessa pasta olha só o tanto de watch face bacana que você tem aí de opção vou escolher, deixa eu me ver deixa eu me ver vou escolher esta watch face aqui ó seleciona ela vai carregar aqui pra vocês, tá? essa é a watch face que vai ficar no relógio e o bacana é que ele tem até o desenho do nosso GTR Mini agora a gente vem aqui embaixo em sincronizado seleciona que ele já vai começar a carregar a watch face no relógio a velocidade pra baixar essa watch face vai depender do tamanho de cada watch face, tá? na maioria das vezes é bem rápido igual tá sendo essa daqui ó e 100% ó, vamos ver como vai ficar essa watch face aqui no nosso relógio pronto turma, olha só que legal que ficou a watch face então é muito simples de você baixar qualquer uma dessas watch faces você consegue é... tá utilizando, tá? pra você colocar foto é bem simples também a gente vai voltar aqui ó, volta e aí você vem nesta opção aqui turma ó, ó custom break ground né? desculpa aí o inglês do... errado, tá? mas vamos lá vem nesta opção clica em mais opa, não foi? pronto, agora foi qualquer uma dessas watch faces você pode selecionar pra colocar foto, tá? vou logo aqui nesta primeira é... aí o que que acontece galera? aqui embaixo ó, onde tá escrito estilo você consegue modificar a forma do relógio, tá? olha lá que legal o relógio vai mudando aí de fonte uma vez fica pra cima, depois fica pra baixo então aqui nesse primeiro momento serve pra você é... ver o jeito que você quer que apareça o relógio na sua foto, tá? depois a gente vai escolher também ó é... pode escolher a cor do horário que vai mostrar aqui na tela é só você selecionar a cor que você quer e aí ó aonde tá escrito esse mais, né? onde tem esse mais aqui ele vai te jogar ó pra galeria do seu celular ou você pode tirar uma foto com a câmera do celular vamos aqui ó na galeria vou pegar qualquer uma das fotos aqui pegar uma foto aqui dos produtos da loja e vou clicar aqui em confirmado aqui em cima turma ó confirmado então essa é a imagem que ele vai carregar no... no relógio, tá? você pode dimensionar também aqui ó a... no caso a imagem vou deixar aqui bem bacaninha e vou clicar aqui ó em selecionar clicou em selecionar turma é... você já vem aqui embaixo ó igual na watch face em sincronizado e ele vai começar aí a carregar a... essa foto aqui no nosso relógio ó já tá carregando e 100% ó tá agora ativando e foi galera tá aí a nossa imagem consegui carregar é... uma informação importante tá turma a... as watch face que ele tem de... na memória você não consegue excluir, tá? a... ele consegue colocar aí mais de uma watch face diferente mas depois ele vai subscrevendo as... as últimas que foram... adicionadas tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado não esquece dá um... um curtir aí pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais tá? e não se esquece também de se inscrever que sempre a gente vai trazer dicas aí pra vocês valeu? tchau tchau